União 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 Clima 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 Manga 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 Fábrica 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 Estômago 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 Educar 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Desde há Desde há Desde há Desde há Perda 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 E personagem personagem, 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 união, união, clima, clima, manga, manga, fábrica, fábrica, estômago, estômago, educar, educar, em voz alta, em voz alta, desde há, desde há, perda, perda, personagem, personagem, arrumado, 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 respeito, 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 joalharia, 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 animado, 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 Animado Farinha 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 Justo 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 Filme 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 Acordado 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 Preferir 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 Disposto 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 Arrumado Arrumado Respeito 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 Joalharia 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 Animado Animado Farinha 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 Justo Justo Filme 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 Disposto. Prefeito. 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 Pertencer. 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 Lei. 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 Agulha. 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 Convidado. 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 Coassar. 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 Torção. 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 Impressionar. 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 Aumentar. 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 Sem, 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 perfeito, perfeito, pertencer. Pertencer, lei, lei, agulha, agulha, convidado, convidado, caçar, caçar, torção, torção, impressionar, impressionar, aumentar, aumentar, sem, 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 sem Luta. Coupa. Coupa. Estante. Produzir. Resolver. 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 Convite. 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Guarda. 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 Negácio. 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 Mistério. Mistério. Luta. Luta. Culpa. Culpa. Estante. Estante. Produzir. Produzir. Resolver. 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 Convite. Convite. Consciência. Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Guarda. 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 Negácio. 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 Desolver. Desolver. Tradição 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 Névoa 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 Jerit 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 Sofre 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 Sabedoria 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 Solto 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 Em dobro 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 Calma. 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 Equilibrar. 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 Tradição. Tradição. Névoa. Névoa. Gerir. Gerir. Sofra. Sofra. Sabedoria. Sabedoria. Solto. Solto. Em dobro. Em dobro. Salve. Salve. Calma. Calma. Equilibrar. Equilibrar. Igual. 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 Rocha. 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 Framinta. 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 Nota. 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 História. 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 confundir 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 unha 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 teto 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 ao longo ao longo ao longo ao longo poema 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 igual 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 rocha rocha ferramenta ferramenta nota nota not história história confundir confundir e 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 assim sendo e assim sendo e e arma de fogo e e e e e e e e e fogo, arma de fogo, uniforme, 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 prata, 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 ladra-o, 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 combustível, 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 Falhou Além 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 Muito Muito Assim Sendo Assim Sendo Arma de fogo Arma de fogo Uniforme 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 Prata Prata Lábra-o Lábra-o Combustível Combustível Elétricum 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 Falhou Falhou Além Além Significar 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 Dor 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 A principal A principal A principal A principal Elementar 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 Lógico 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 Herói 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 Amizade 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Sólido 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 Lógico Sólido Lógico 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 Cryo Lógico Lógico Dor. Dor. A principal. A principal. Elementar. Elementar. Lógico. Lógico. Herói. Herói. Amizade. Amizade. Além disso. Além disso. Só lhe dou. Só lhe dou. Só lhe dou. Local. Local. Péu. 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 Congelar. 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 Consultório. 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 Caridade. 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 Caridade Atrás 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 Reparar 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 Resposta 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 Cintura 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 Coisa 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 Estranho 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 Pele Pele Congelar Congelar Consultório Consultório Caridade Caridade Atrás Atrás Repar 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 A Repar 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 Coisa Coisa Estranho Estranho Ainda 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Comum 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 Aço 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 Informar 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 Tarefa 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 Palácio 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 Qualidade 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 Comprimido 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 Corrida 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 Ainda Ainda A não ser que A não ser que Comum Comum Aço Aço Informar Informar Tarefa Tarefa Palácio Palácio Qualidade Qualidade Comprimido Comprimido Corrida 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 De repente De repente De repente De repente De repente Física 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 Senhor Fio 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 Coveniente 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 Mastigar 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 Competir 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 Maconha 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 Segue 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 Trancar Segue Trancar 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 De repente De repente. Física. Física. Senhor. Senhor. Fio. Fio. Conveniente. Conveniente. Mastigar. Mastigar. Competir. Competir. Maconha. Maconha. Cegue. Cegue. Trancar. Trancar. Bravo. 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 Suceder. 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 Cansado. 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 flux, 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 fundo, fundo, fundo forma, 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 forma rápido, rápido, rápido altura, 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 altura comparar 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 sussurro 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 bravo bravo sussurro 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 Fundo Forma Forma Rápido Rápido Altura Altura Comparar Comparar Sussurro Sussurro Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Evento 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 Riaunçar 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 Jurar Tartaruga Tartaruga Capacidade 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 Seu 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 Seção 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 Contratar 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 Pedir Emprestado Pedir Emprestado Evento Evento Reunçar 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 Conectar 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 Jurar Jurar Tartaruga 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 Capacidade Capacidade Cão Seu Sessão Sessão Contratar Contratar Comércio 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 Prazer 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 Variar 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 Osso 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 Corre 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 Derramar 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 Levantar 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 Droga 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 Difundido 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 Anunciar 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 Comércio 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 Prazer Prazer Variar Variar Osso 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 Honra 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 Derramar Derramar Levantar Levantar Levantar. Droga. Droga. Difundido. Difundido. Anunciar. Anunciar. Em vez de. Em vez de. Em vez de. Em vez de. Prejuízo. 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 Desastre 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 Princípio 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 Focam 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 Propriedade 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 Prática 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 Providenciar 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 alvo cruz 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 em vez de em vez de prejuízo prejuízo desastre desastre princípio princípio foco propriedade propriedade prática prática providenciar providenciar alvo cruz 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 afeiçoado 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 ganhar 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 reclamar 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 Costumeiro Autor 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 Formato 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 Resultado 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 Morango 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 Temperatura 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 Média 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 Afeiçoado Afeiçoado Ganhar Ganhar Reclamar Reclamar Costumeiro Costumeiro Autor Autor Formato 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 Resultado Resultado Morango Morango Temperatura 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 Média 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 Forniscem 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 Fornecem Prisão 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 Ocioso 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 Desenvolve 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 Tarifa 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 Promessa 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 Geral 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 Multiplicar 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 extensão antepassado 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 fornecem fornecem prisão prisão ansioso ansioso desenvolve desenvolve tarifa tarifa promessa promessa geral geral multiplicar multiplicar extensão extensão antepassado antepassado picante 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 cérebro 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 reunir 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 Experiência 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 The Cots The Cots The Cots The Cots Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Ansioso 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 Juntes 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 Ferver 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 Orgulhoso 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 Picante Picante Cerebro Cerebro Reunir 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 Independente 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 Pacote Pacote Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Ansioso 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 Juntes 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 Ferver Ferver Desenho Orgulhoso 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 Outro 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 Devicar Devica-as. 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 Estouro. 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 Transmissão. 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 Síntuas. 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 Simples Masculino 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 Líquido 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 Depressivo 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 Exemplo 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 Paciente 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 Outro Outro Devicar Devicar Futuro Futuro Transmissão Transmissão Simples 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 Masculino Masculino Líquido Líquido Depressivo 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 Exemplo Exemplo Paciente Paciente Araia 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 Trilho 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 Erro 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 Reduzir 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 Próprio Marinha 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 Quadra 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 Sidona 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 patrão remédio 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 areia areia trilho trilho erro erro reduzir reduzir próprio próprio marinha marinha quadra quadra sibonete sibonete patrão patrão remédio remédio amarbo 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 palivo 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 arma arme 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 val 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 sorpresa 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 Sociedade 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 Chuveiro 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 Compra 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 Curso 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 Médio 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 Amarbo Amarbo Pálivo Pálivo Arma Arma Val Val Surpresa 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 Sociedade Sociedade Chuveiro Chuveiro Co releases Comp google Fulf myself Medio Medio Sobrinho 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 Paz 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 Público 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 Ponte 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 Trovão Colar 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 De várias De várias De várias De várias De várias Solteiro 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 Retorna 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 Ataque 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 Sobrinho Sobrinho Paz Paz Público Público Ponto Ponto Trovão Trovão Colar Colar De várias De várias Solteiro Solteiro Retorna 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 Ataque 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 Anjo 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 Classificação 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 Voz 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 Embrulho 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 Escopo 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 Tentativa 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 Descobrar 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 dispomir Opinião 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 Estúpido, 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 anjo, anjo, classificação. Classificação, voz, voz, embrulho, embrulho, adulto, adulto, escopo, escopo, tentativa, tentativa, descobrir, descobrir, opinião, opinião, estúpido, 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 alma, incentivar, 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 repolho, 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 romântico, 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 romântico. Discutir, 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 discutir. Arrepender 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 Estranjair 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 Perdão Perdão Coragem 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 Solta 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 Padre Estranjair Arrepender Estrangeiro-me Estrangeiro-me Perdão Perdão Coragem Coragem Solta Solta Efeito 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 Cru Cruz Cruz Ordenar 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 Orgulho 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 Culpado 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 Gesto 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 Soif 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 Boeng 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 Polo Quadro, Armação Sentido 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 Efeito Efeito Cru Cru Ordenar Ordenar Orgulho Orgulho Culpado Culpado Gesto Gesto Suave Suave Polo Polo Quadro Armação Quadro Armação Sentido 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 Golpe 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 Forno 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 Adolescente 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 Buraco 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 Difícil 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 Deslizado 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno escravo 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 importante 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 nervoso 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 golpe golpe forno forno adolescente adolescente buraco buraco difícil 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 deslizar deslizar muito pequeno muito pequeno muito pequeno escravo 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 importante 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 nervoso nervoso pulmão 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 Editar Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Depender 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 Importam 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Globo 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 Ferro 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 A divertir A divertir A divertir A divertir Cumprimentar 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 Pulmão 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 Editar Editar Aviso prévio Aviso prévio Depender 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 Ferro Ferro Advertir Advertir Cumprimentar Cumprimentar Perambular 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 Redação 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 Parece Peres 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 Ângulo Ângulo Perceção Figura 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 Asa Chefe 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 Cancel Redação Parece Parece Área Área Ângulo Ângulo Conversação Conversação A figura A figura Asa Asa Chefe Cancelar Cancelar Preço 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 Problema 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 Acontecer 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 Presente 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 Concertar Mês 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 Machucar 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 Linha 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 Vizinho 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 Ceremonia Cerimônia 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 Preço Preço Problema 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 Acontecer 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 Presente 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 Consertar 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 Mês 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 Machucar 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 Linha 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 Vizinho Vizinho Ceremonia 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 Cavaia 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 Necessário 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 Rastrear 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 Gosto 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 Pó 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 Diligente 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 Cebola 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 Tiro 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 Habilidade 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 Contudo 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 Cadeia 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 Gosto. Pó. Pó. Diligente. Diligente. Cebola. Cebola. Tiro. Tiro. Habilidade. Habilidade. Contudo. Contudo. Diferente. 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 Hábito. 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 Acidente. 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 Vásico. 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 Empregar. 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 Examinar. 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 Emprestar. 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 Emprestar Nação 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 Diretor 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 Série 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 Diferente Diferente Hábito Hábito Acidente Acidente Básico Básico Empregar Empregar Examinar 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 Emprestar Emprestar Nação 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 Diretor Diretor Série 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 Tímido 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 Andorinha 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 Falta 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 Preders 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 Destruir-se 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 Vão 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 Exército 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 Decidir 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 Maravilha 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 Medo 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 Tímido 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 Andorinha 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 Falta Falta Preders 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 Ser Construir-se Preders Ver Ver Polom Vão Vão. Exército. Exército. Decidir. Decidir. Maravilha. Maravilha. Medo. Medo. Abaixo. 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 Selecionar. 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 Menor. 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 Pouco. 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 Descrever. Descrever A fronteira Melhares Através 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 Músculo 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 Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Abaixo 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 Selecionar Selecionar Menor Menor Pouco Pouco Descrever Descrever A fronteira A fronteira A fronteira Melhares Melhares Através 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 Algum lugar. Algum lugar. Limora. 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 Balanço. 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 Ganho. 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 Projeto. 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 Inimigo. 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 Cidadão. 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 Nobrar. 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 Corredor. 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 Trabalho. 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 Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Demora. Demora. Balanço. Balanço. Ganho. Ganho. Projeto. Projeto. Inimigo. Inimigo. Cidadão. Cidadão. Nobrar. Nobrar. Corredor. Corredor. Trabalho. Desperdício. 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 Momento Momento Aparecer 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 Respiração 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 Nem 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 Envolver 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 Internacional 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 O O O O O Trimestre 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 Admirar 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 Desperdício 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 Momento Momento Aparecer Aparecer Respiração Respiração Nem Nem Envolver Envolver Internacional Internacional Ou Ou Trimestre Admirar Admirar Estrutura 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 Frente 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 Dicionário 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 Conter 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 Pot 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 Fechar 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 Graduado Alarme 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 Estrutura Estrutura Frente Frente Dicionário Dicionário Escorregar Escorregar Conter Conter Gás Gás Pote Pote Fechar Fechar Graduado Graduado Alarme Alarme Pilosos 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 Costa 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 Inteligente 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 Receber Com 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 Deveria 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 Lacuna 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 Secretário 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 Soma 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 Funcionários Funcionários Pilosos Pilosos Costa Costa Inteligente 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 Receber 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 Com 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 Deveria 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 Soma Funcionários Funcionários Nós 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Acertar 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 Deserto 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 Chorar 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 Selvagem 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 Secum 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 Jornal 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 Peça 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Nós Nós Em outro lugar Em outro lugar Acertar Acertar Deserto Deserto Chorar Chorar Selvagem Selvagem Sécum Sécum Jornal Jornal Peça 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Bastante 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 Riqueza 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 Exigem 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 Exame 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 Pressa 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 Louco 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 Chão 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 Inferior 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 Duas Vezes Duas Vezes Provável 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 Bastante 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 Riqueza 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 Exigem 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 Exame 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 Pressa 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 Louco Louco Chão Chão Exame Enc NSA Per양 Police ましょう Exame 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 Elan Interse Relativo 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 Ton 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 Sobrinha 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 Fumaça 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 Aplique 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 Superar 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 Ativo 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 Aventura 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 Salto 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 Compor 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 Relativo 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 Tor 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 Sobrinha 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 Aventura Fumaça Fumaça Aventura 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 Ativo. Aventura. Aventura. Salto. Salto. Compor. Compor. Padronizar. 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 Orar. 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 ORAR CASAMENTO CAPITAÃO 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 FOLHA 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 REALIZAR 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 DESAPARCER 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 GREV GREV Greve Greve Casal 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 Reforma 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 Padronizar Padronizar Orar Orar Casamento Casamento Capitão Capitão Folha Folha Realizar Realizar Desaparecer Desaparecer Greve 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 Casal Casal Reforma Reforma Amedrontar 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 Renda 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 Colhaita 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 Charme 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 Defender 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 Pena 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 Vantagem 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 Educado Educado Memória 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 Solitário 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 Ambrontar Ambrontar Renda 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 Colhaita Colhaita Charme Charme Defender 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 Pena 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 Vantagem Vantagem Educado 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 Memória 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 Solitário 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 Azidar 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 Admitem 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 Limitar 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 Perfeito 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 Aconselhar 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 Gramática 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 Cargar 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 Cargol Cargol Pista 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 Magra 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 Exportar 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 Azidar 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 Admitem Admitem Limitar Limitar Perfeito Perfeito Aconselhar Aconselhar Gramática Gramática Cargar Cargar Pista Pista Magra 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 Exportar Exportar Menção Messão 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 Crida 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 poluíts 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 brigo 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 documento 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 carteira 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 ramo 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 previsão 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 conquistar 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 Grosseiro 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 Menção Menção Querida Querida Poluir-se Poluir-se Perigo Perigo Documento Carteira Carteira Ramo Ramo Previsão Previsão Conquistar Conquistar Grosseiro Grosseiro Castelo 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 Inundar 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 Recuperar 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 Militares Relaxar 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 Envergonhado 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 Molhado 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 Experiência 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 Companheiro 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 Conduzir 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 Castelo Castelo Inundar 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 Recuperar Recuperar Militares Militares Relaxar 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 Envergonhado Envergonhado Molhado Molhado Experiência 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 Companheiro 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 Conduzir Conduzir Ate 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 Air-Nave Especialmente 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 Rabo Rabo Célula 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 Criou 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 Acreditam 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 Subir 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 Prazo 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 Completo 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 Até Até Aeronave 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 Especialmente Especialmente Rabo 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 Célula 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 Criou 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 Elogiu. 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 Gigante. 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 Batida. 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 Superfície. 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 Nomear. 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 Pessageiro. 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 Poder. Pessageiro. Brilho Brilho Entre 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 Trigo 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 Elogio Elogio Gigante Gigante Batida Superfície Superfície Nomear Nomear Pessageiro Pessageiro Poder Poder Brilho Brilho Entre Entre Trigo 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 Algozão 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 Verbeiro 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 Sujeito 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 Imenso 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 Oceano 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 Revista 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 Adormecido 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 Crescer 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 Geração 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 Tratar 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 Algodão Algodão Verbeiro Verbeiro Sujeito Sujeito Imenso 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 Oceano 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 Revista 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 Adormecido 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 Crescer 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 Tratar 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 Recioso 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 Despertar 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 Tenir. Meio ambiente. Vitória. 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 Perdoar. 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 Porto. Porto. Recioso. Recioso. Ninho. Ninho. Despertar. Despertar. Concurso. Concurso. Tenir. Tenir. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Vitória. 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 Ninho. 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 Perdoar. Perdoar. Derrota. 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 Torre Latizo 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 Excavação 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 Ácido 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 Juiz 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 Junção 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 Massivo 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 Sombra 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 Debaixo, debaixo, torre, torre, latido, latido, escavação, escavação, ácido, ácido, juiz, juiz, junção, junção, massivo, massivo, sombra, sombra, morto, 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 real, 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 conjunto, 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 lidar, 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 diabo, 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 expressar, 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 roubar, 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 transporte, 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 personalizadas, 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 possivelmente, 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 morto, Morto Real Real Conjunto Conjunto Lidar Lidar Diabo Diabo Expressar Expressar Roubar Roubar Transporte Transporte Personalizadas Personalizadas Possivelmente Possivelmente Truc 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 Cronograma 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 Março 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 Operar 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 Causa 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 Objetivo 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 Cerca 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 Aceita 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 Palestra 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 Dificilmente 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 Truque 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 Cronograma Cronograma Março Março Operar Operar Causa Objetivo Objetivo Cerca Cerca Aceita Aceita Palestra Palestra Dificilmente Dificilmente Evitar 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 Vela Vela Guia 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 Romance 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 Batalha Lama 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 Duzia Duzia Verdade 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Vio Lento Violento Evitar Evitar Vela Vela Guia Guia Romance Romance Batalha Batalha Lama Lama Dúzia Dúzia Verdade Verdade Com um ouro Com um ouro Violento Violento Acima 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 Concha 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 Semelhante Dívida 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 Apertar 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 Bombear 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 Borboleta 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 Voar 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 Especial 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 Multidão 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 Acima Acima Concha Concha Semente Semente Dívida Dívida Apertar Apertar Bombear 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 Borboleta 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 Voar Voar Especial 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 Multidão Multidão A floresta A floresta A floresta A floresta Prêmio 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 Ordem 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 Casar 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 Espero 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 Placão 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 Tal Tendiz 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 Milhão 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 Bahia 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 Floresta Floresta Prémio Prémio Ordem Ordem Casar Casar Espero Espero Plação Plação Tal 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 Tendiz Tendiz Milhão Milhão Bahia 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 Unidade 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 Exceto 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 Concentrado 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 Posada 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 Dividir 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 Instante 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 Aldeia 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 Dinheiro 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 Hospedeiro 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 Carvão 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 Unidade Unidade Exceto 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 Concentrado Concentrado Pousada Pousada Dividir 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 Dinheiro Hospedeiro Carvão Carvão Templo 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 Considerar 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 Cotovelo Cotevelo 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 Custo 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 Entrada 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 Oferta 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 Período Priudo 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 Inseto 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 Diminuir 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 Junior 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 Júnior Templo Templo Considerar Considerar Cotevelo Cotevelo Custo Custo Entrada Entrada Oferta Oferta Priudo Priudo Inseto 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 Diminuir 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 Júnior 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 Disostar Insistir 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 Amplo 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 Comparecer 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 Favor Favor Remover 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 Desejo Desejo Desajo 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 Netureza 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 Inferno 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 Espaço Taxa 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 Insistir 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 Amplo 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 Comparecer Comparecer ria Negres Negres Direito Desejo Oег � Natureza Natureza Inferno Inferno Espaço Espaço Taxa Taxa Relação 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 Mordida 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 Idiota 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 Enquanto 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 Contrastes 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 Seguro 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 Visão 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 Aposta 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 Situação 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 Proteger 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 Relação Relação Mordida Mordida Idiota Idiota Enquanto 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 Contrastes 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 Seguro 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 Visão 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 Aposta 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 Situação Situação Proteger 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 Espírito 모ца Bocajar 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 Tribunal 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 De fato De fato De fato De fato Diário 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 Humor 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 Raiz 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 Em vez Em vez Em vez Entrar 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 Repetir Repetir Adiante 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 Bocejar Bocejar Tribunal Tribunal De fato De fato Diário Diário Humor Humor Raiz Raiz Em vez Em vez Entrar Entrar Repetir Repetir Adiante Adiante Mingai 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 Vista Lista 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 Pipa 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 Iumento 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 elemento fêmea 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 lembrar 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 existir 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 surdo 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 voto 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 oficial 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 ninguém 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 vista vista pipa 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 elemento elemento fêmea 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 lembrar 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 existir 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 surdo 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 voto 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 oficial oficial inveja 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 mente Mente Diário 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 Tendência 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 Altamente 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 Honesto 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 Compartilhar 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 Importar 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 Aguentar 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 Departamento 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 Inveja Inveja Mente Mente Diário Diário Tendência Tendência Altamente Altamente Honesto Honesto Compartilhar Compartilhar Importar Importar Aguentar Aguentar Departamento Departamento Alvorecer 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 Calor 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 Devo 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 Refeição 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 Travesseiro 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 Região 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 Tubarão 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 Complicado 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 viagem 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 antigo 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 alvorecer alvorecer calor calor devo devo refeição refeição travesseiro travesseiro região região tubarão tubarão complicado 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 viagem viagem antigo antigo justa 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 confortável 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 raramente 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 percebere perceber perceber percebere aperceber aperceber Guerra Eleger 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 Grampo 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 Fundição 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Corrigir 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 Justa Justa Confortável 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 Raramente Raramente Perceber 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 Guerra Eleger Eleger Grampo 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 Fundição 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 O suficiente O suficiente Corrigir 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 Força 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 Corrigir 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 Comunicar 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 Todo 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 Introduzir 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 Febre 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 Tigela 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 Dobra Dobra Força Força De acordo com De acordo com Morciaria Morciaria Bate-papo Bate-papo Comunicar 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 Todo 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 Introduzir Febre Febre tigela tigela liberdade 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 tempestade 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 fracto 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 Ponte 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 Fortuna 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 Queimar 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 Tampa 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 Ervilha 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 sair 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 apesar 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 liberdade liberdade tempestade tempestade facto facto ponte ponte fortuna fortuna queimar queimar tampa tampa ervilha ervilha sair sair apesar apesar em linha rita em linha rita em linha rita em linha rita pista 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 grosso 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 cego 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 exercício 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 Juventude Juventude Tecnologia 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 Segredo 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 Intentar 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Grosso. Grosso. Cego. Cego. Exercício. Exercício. Juventude. Juventude. Tecnologia. Tecnologia. Segredo. Segredo. Intentar. Intentar. Lidar com. Lidar com. Inventar. 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 Reveja. 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 Preparar. 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 Imagina. 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 complexo. 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 Grande. Grande 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 Exibição 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 Conta 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 Esforço 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 Montanha 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 Inventar Inventar Reveja Reveja Preparar Preparar Imagina Complexo Complexo Grande Grande Exibição Exibição Conta Conta Esforço Esforço Montanha Montanha Negrau 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 Índice 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 Viver 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 Rezão 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 Coção 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 Soldado 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 Humano 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 Útil 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 Explicar 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 Exato 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 Degrau Degrau Índice Índice Viver Viver Razão Razão Coção Coção Soldado Soldado Humano Humano Útil Útil Explicar Exato Exato Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Borracha 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 Excelente 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 Sotaque 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 Capítulo 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 Contato 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 Universo 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 Movilha 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 Troca 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 Vazo 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 Sempre Sempre Que Sempre Que Borracha Borracha Excelente Excelente Sotaque 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 Capítulo 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 Contato Contato Universo Universo Mobília Mobília Troca Troca Vaso Solo 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 Consiste 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 Plano 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 Rota 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 Já Clientes 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 Eutrónicos 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 Lixo 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 Doença 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 Carrera Carreira 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 Solo Solo Consiste Consiste Plano Plano Rota Rota Já Já Clientes Clientes Eltrónicos Eltrónicos Lixo 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 Doença Doença Carrera Carrera Médico 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 Vergonha 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 Escalar 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 Escolar Enganar 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 Curioso 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 Enterrar 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 Polo 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 Carpinteiro 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 Registro 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 Olavo 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 Médico Médico Vergonha Vergonha Escalar Escalar Enganar Enganar Curioso Curioso Enterrar Enterrar Polo Polo Carpinteiro Carpinteiro Registro Registro Olavo Olavo Cemente 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 Arco 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 Espalhar 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 Colina 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 Coltar 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 Pista Vista 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 Aceitar 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 Experimentar 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 Escriturário 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 Semente Semente Arco Espalhar Espalhar Colina Colina Coltar Coltar Lista Lista Dentro Dentro Aceitar Aceitar Experimentar Experimentar Escriturário Escriturário Imagem 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 Divertires 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 Permitires 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 Ilha 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 Caminho 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 Adicionar 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 Massante 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 Maçante Terrível 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 Esfregar 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 Lavenderia 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 Imagem Imagem Divertires Divertires Permitires 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 Ilha Ilha Caminho Caminho Adicionar Adicionar Maçante 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 Terrível 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 Esfregar Esfregar Lavenderia 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 Academia 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 Valor 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 Imposto 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 Em 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 Pressione 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 Pressiva 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 Desafio Língua 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 Excitares 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 Partida 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 Academia Academia Valor Imposto Imposto Em 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 Pressione Pressione Possível Possível Desafio Desafio Língua Língua Excitares 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 Partida 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 Resistente 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 Lançar 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 um negócio, um negócio, um negócio, confiar em, confiar em, confiar em, confiar em, montante, 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 mentira, mentira, mentira. Permanecer, 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 permanecer. Nível 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 Cultura 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 Salário 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 Resistente 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 Lançar Lançar Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Confiar em, confiar em, confiar em, montante, 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 mentira. Mentira 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 Permanecer 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 Nível 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 Cultura 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 Salário 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 Leve 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 Falso 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 Dúvida 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 Obedecer 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 Aluno 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 Desapontado 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 Alegria 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 Função 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 Maneira 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 Frase 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 Leve leve falso falso dúvida dúvida obedecer obedecer aluno aluno desapontado desapontado alegria alegria função função maneira maneira frase frase ampla 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 superior 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 relatório 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 Universidade Auxiliado 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 Fresco 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 Gritar 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 Piloto 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 Garganta 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 Toss 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 Ampla Ampla Superior Superior Relatório Relatório Universidade 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 Auxiliar Auxiliar Fresco Fresco Gritar 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 Tos. Tos. Silêncio. 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 Pálcum. 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 Peso. 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 Senior. 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 Cura. 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 Mensagem. 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 Amostra. 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 C. 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 Pia. 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 Função. 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 Silêncio. Silêncio. Pálco. Pálco. Peso. Peso. Senor. Senor. Cura. Cura. Mensagem. Mensagem. Amostra. Amostra. C. C. Pia. Pia. Função. Função. Agia. Hagia. 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 La. 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 Lá Sincer 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 Certo 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 Campanha 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 Moeda Moeba 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 Planeta 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 Movimento 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 Ocorrer 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 Empresa 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 Águia 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 Lá Lá Sincer Sincer Certo 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 Planeta Movimento Movimento Ocorrer Ocorrer Empresa Empresa Provar 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 Abençoe 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 Servir 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 Propósito 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 Comprimento 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 Comunidade 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 Empréstimo 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 Campo 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Contra 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 Provar Provar Abençoe Abençoe Servir Servir Propósito Propósito Comprimento 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 Comunidade Comunidade Empréstimo 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 Campo 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 Por pouco Por pouco Por pouco Contra 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 Vivo, vivo, breve, 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 breve. Sengue, 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 sengue. Turente, turente, turente. Turente, nativo, nativo, nativo. Preguiçoso, tesouro. Tesouro, tesouro. Talento, talento. Talento, talento. Grau, grau. Grau, grau. Grau. Horror, horror. Vivo, vivo. Vivo. Breve, breve. Sangue, sengue. Turante, turante. Turante, nativo. Nativo. Preguiçoso. 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 Tesouro. Tesouro. Talento. Talento. Grau, grau. 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 Ašu. 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 Chateado 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 Interesse 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 Vários 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 Liberar 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 Capaz 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 Durido 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 Claro 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 Marca 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 Continuar 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 Acho Acho Chateado Chateado Interesse Interesse Vários Vários Delibrar Delibrar Capaz Capaz Delirido Claro Claro Marca Marca Continuar 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 No 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 No